E aí, meus amores! E aí, gente, como é que vocês estão? Todo mundo super bem em casa? Desde que eu me conheço por gente, galera, desde que eu era assim, desse tamanho... Eu ainda sou, né? Mas desde que eu era pequena, eu era fascinada por reggaeton. Eu escutava a Darianchi já com a minha mãe quando eu era pequena. Ficava pulando pela casa que nem duas eternadas. Eu escutava o Rizinho, Andel... Meu, tem cada coisa, sério. Cada música antiga, mano, que eu escutava de reggaeton que eu falava... Jesus, é muito gostoso! Vocês acharam que eu ia falar uma coisa ruim, né? O ritmo do reggaeton, gente, é muito gostoso. E é muito engraçado. O Brasil é o único que não conhece reggaeton direito. E, tipo assim, a gente tá rodeado por lugares que falam espanhol, que cantam música latina. Então, assim, não dá pra entender. Não dá pra entender. Na escola, era sempre a diferentona, né? Porque eu ficava escutando umas músicas meio estranhas. Quando lançou Kuduro, todo mundo começou a conhecer um pouquinho mais do que era o reggaeton. Mas tem uns reggaetons, gente, que são muito mais legais que Kuduro. Você... É o único reggaeton que você escutou na sua vida. Vem comigo. Vem comigo que hoje o vídeo tá, ó... Muito bom! Bora lá, galera! Bora lá! Uh, tô animada pra fazer esse vídeo, cara! Um dos que tá, assim, muito em alta, gente. Eu fui pra Punta Cana, né? No mês passado. E, meu, essa música tava tocando em peso, assim, lá. E eu acho que aqui no Brasil quase ninguém conhece que essa música chama Vacaciones. Que é do Izin e é muito gostosa, gente. Bora ouvir. Depois vem a letra. É muito legal mesmo. Não é muito gostoso o ritmo, gente. E essa, que nem eu falei pra vocês, essa letra é muito bacana. Quem tá estressado, assim, não quer mais saber do trabalho, escutem essa música. Que o humor de vocês, daqui, ó... Dá pra enxergar? Não. Vou diminuir mais, né? Daqui, ó... Vai passar pra cá. Que é muito bacana, juro. Outra música que eu amo é do Justin Killes, que chama Egoísta. Eu amo essa música, mano. O ritmo dessa música, gente, é muito gostoso. De todas elas são, mas dessa que... O bagulho é potente. Muito legal, né? Muito gostosinha. A próxima música é o de um cara muito desconhecido. Uma música dele, nunca tinha nem visto. Pra mim, é totalmente desconhecido. É o Papa Flow e o nome da música é Peliculeo. Essa música é muito sensacional, gente. Escutem o ritmo, que delícia. Ah! Já começa sensacional. Só do... Peliculeo. Só do papai. Muito gostoso, né, gente? Muito delicioso. Não tem mais o que falar dessa música. É muito gostosa de ouvir. Uma das que eu tô mais viciadas... Viciadá... No momento. O que acontece comigo hoje, mano? Não tô conseguindo falar. Galera, essa aqui eu não vou conseguir falar pra vocês quem canta. Eu sei que é o Faruco e o Darianki. Que no meu não tá trazendo o nome, tá? Essa música é fenomenal. Bora ouvir. Escutem a hora que começar a batida. O Darianki e o Darianki. Muito boa! Tem um ritmo mais tradicional do que reggaeton que esse. Não tem. Bom, mano. Vai começar a bater agora. Caraca, velho. Tem tanta hora pra bater. O cara vai me bater 5 horas da tarde, velho. É possível? Gente... Ah, mano. Desse jeito não vai dar, né, cara? A próxima música, gente, é de um cantor que eu sei que todo mundo conhece. Porque todo mundo conhece aquela música gasolina, certo? Do Darianki. É ele. Ele, assim, é um dos cantores mais famosos, né, que tem de reggaeton. Essa é uma das músicas que eu mais gosto que ele canta, que é Siga Me Te Sigo. É muito legal essa música, gente. E talvez algumas pessoas conheçam porque essa música ficou um pouquinho famosa aqui no Brasil. Luba! Ah! O que é pichuca? Juai! Que delícia! Não tem como não amar reggaeton. Agora, pra fechar com chave de ouro. Eu, gente, eu tenho um amorzinho platônico pra esse cantor. Amorzão platônico. Ele é feio, tadinho. É zoado. Mas, eu amo a voz dele, que chama Jay Alvarez. Bora ouvir. É uma das novas dele. Acompanha isso aqui. Mano, é impossível cantar isso. É impossível cantar essa música, gente. Vocês viram a rapidez com que a letra passa? Olhem de novo. Não vou aprender a cantar essa música nunca. Então, meus amores, gostaram dessa playlist de reggaeton? Espero que sim, gente. Tenham muitas, muitas músicas de reggaeton. Então, se vocês gostaram desse vídeo, não esqueça de clicar no gostei. Deixar o seu comentário aqui embaixo, que eu volto com mais playlists. Então, foi isso, meus amores. Um beijo. Até o próximo vídeo.